Salve, salve, salve. Hoje o bagulho vai ser a vera, filho. Hoje vai ser diferente, hoje vai ser diferente. Minha primeira vez, tô aqui em Pittsburgh, certo? Pensilvânia. E longa história resumida, o meu amigo, né, daqui, o Jake, ele curte hardcore e rock'n'roll. E ele tem uma banda, né, ele tem alguns alunos que, porra, são famosos pra caramba, a galera do Corey Orange. E hoje tá rolando um festival aqui em Pittsburgh e ele me chamou pra ir. E a banda dele vai tocar e eu vou tá daquele jeito. Acho que o melhor fiche pra ocasião é ir de preto, filho. Então, vou de black. Minha primeira vez, tipo assim, eu sempre curti, né, sempre curti rock'n'roll, assim, mas... Nunca fui de um show, show, show. Sempre fui muito mais de rap, de reggae, pagodão de Salvador. Mais hardcore mesmo, nunca fui, não. Então, vai ser uma experiência maneira, tenho certeza, mas bastante diferente. Então, acompanha aí, vamos conversar desse vlog. Chegamos aqui... Chegamos aqui... Vamos nessa, vamos nessa. Aqui é a Marie. Diga olá, Marie. Olá. Marie é uma verdade esposa, esposa da primeira sonda. E é minha amiga de Jake, e ela vai jogar hoje. Vamos ver, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Interessante em tentar jiu-jitsu? Scan this code! Sign up! World class champions! What's up? Come join our team! What are you doing? I'm going to go to the middle, we're going to get out! What's up? Jake! What's up? Don't make it worse! The next time is my buddy Jake! Let's see what he will do for the game! Aí, na moral, eu quando era mais moleque, eu fazia, eu gostava, né, de, sabe, né, eu gostava de rock'n'roll, mas por uma influência da minha prima e tal, porra, vi no showzinho agora, fiquei me balançando, me dá aquela vibe, aquele clima, aquele speak, maneirinho, mas vamos ver agora o que o brother, o que a banda dele aí vai tocar aí, vamos lá. The fuck is up, bro. The fuck is up, the fuck is up. Stay out of the pit. Yeah, I know, I know. What's up, what's up? I saw a dick. O que é isso? 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 Então é isso, família! Chegamos ao fim de mais um vlog showzão irado e é isso! Tamo junto, até a próxima